Música Eduardo Costa Um dos maiores ídolos do momento No Brasil Ei, Eduardo Costa Eduardo Costa, seja muito bem-vindo Muito pra ajudar a família que era muito pobre Ele vendeu picolé, verdura, dirigiu caminhão Mas nunca desistiu do sonho de cantar e tocar Tanto fez que hoje ele tá aqui pra celebrar mais um sucesso Eduardo Costa Já vendeu mais de 10 bilhões de discos E já cantou e tocou com Leonardo, Chitãozinho e Chororó Zezé de Cavalho e Luciano Bruno e Marrone, Amado Batista, Paula Fernandes Vem aí Eduardo Costa Ele é sinônimo de romantismo De sucesso, de diversão Ele não tem papas na língua Ele fala o que pensa Ele canta e encanta Vem pra cá Eduardo Costa Venha pra cá Eduardo Costa Agora ele se chama Eduardo Costa Fã clube news Eduardo Costa Beijo grande Oi Fala oi Oi Bom dia Tudo bem? Você tá indo onde? Passear? Hum Eu mando beijo pras pessoas Beijo o que? Pessoas O que é seu? 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 Eu que jogava um laço em meu tremia Que provocava em minha corria Que mulher nunca me fez chorar E tudo pra morrer, em dizer o laço pra morrer Que hoje estou santo e só faço que essa mulher não ande Ai, marido de quê? Quando eu também se quer, dá basta sofrer Ai, não tomei Eu sou dela e sei, eu me apaixonei, você pode Agora tá do leitinho que ela quer Eu tô na mão dessa mulher Eu tô na garra da paixão Eu tô comendo o pão que ela faz Passa a noite e a casa E escala o seu coração Eu disse que eu esqueci De tudo por aqui E não está igual Eu fiquei assim, vadido e tão ganhoso Teve um gasto no tapete preguiçoso Esperando um leite quente Que você, com sorridente, acostumou a dominar Quem disse que se te acostumou a dominar Quem disse que se te acostumou a dominar E vindo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que você Eu vivo perdurado esperando o leite Apagou a luz e não conseguirá acontecer Pode esplandar que eu não me esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei e me aperfechei Porque foi tudo então Eu não consigo Alô, meu povo e minha pova do Brasil Olha, eu tô aqui Com um dos maiores cantores Da história desse Brasil Que que é isso, meu Deus Não preciso nem falar dele Mas como compositor Ele é o meu ídolo maior Eu sou apaixonado nele Mais do que tatu É apaixonado por buraco Eu gosto desse homem Demais da conta O artista que mais gravou O meu trabalho Eu chamo Eduardo Costa Oh, meu irmão Que honra te receber Meu parceiro Meu irmão Você pra mim Sua família Sua família Sua família Sua família Sua família Sua família Esse lugar Que Deus te deu Deus te deu esse lugar E ó Fez uma música pra mim Que vocês vão ficar impressionados Eu vou gravar ela agora Aqui no projeto Que eu vou fazer na Fazenda Que Deus quiser Vocês vão adorar Chama Deus me deu esse lugar É isso aí Obrigado, meu irmão Que Deus te abençoe Ele tá perrengue Acabou de operar Vocês não vão acreditar Que esse homem tem 69 anos Tem condição Um negócio desse, gente É isso De verdade Se vocês estão achando Que eu tô brincando É verdade Esse cara tem 69 anos Com um corpinho de 42 O cara tá um espetáculo Acabou de ser operado Aqui em BH Pelo nosso doutor Galan Ali, ó Ali, ó Lucas Amaral Doutor Lucas Amaral O homem é um fenômeno Dos melhores do Brasil Minha gordona predileta Ali, ó Luísa Meu amor Te amo Te amo Olha lá O povo lá Póia Márcia O Pedro Tá todo mundo aí E obrigado, meu irmão Que honra te receber na minha casa Espero que você volte Muitas vezes Próxima vez que você vier Você abandona Luísa Esse doutor E vem dormir aqui Pra nós fazer música Se Deus quiser Tá bom, meu irmão? Deus é maravilhoso Te abençoe sempre, tá? Amém, meu irmão Muito obrigado Ô gente, segue o Alexandre aí Porque ele tá sem seguidor Tá pouco seguidor Tá pouco rico Porque acompanha pouco Ele só tem 700 mil sucessos Inclusive com ele Tem uns 30 Ó, e pra quem não sabe Do Alexandre Eu só tenho mais ou menos Olha, eu gravei Eu não gravei menos de 40 50 músicas Com certeza Com certeza Eu gravei, ó Amor de Violeiro É a composição dele Eu duvido Eu duvido é dele Agenda Rabiscada Agenda Rabiscada É dele Eu sou o novo cara O novo cara é dele Nossa Coração de vidro Coração de vidro Olha eu aí Olha eu Olha eu aqui Aqui tá no DVD O nosso DVD Aqui de novo É Puta que pariu Vou lembrando É Tá rindo de que É Cara Aí, ó E ó Ele é o compositor De nada mais Nada menos Do que Página de amigos Por aí Página de amigos Então Eu menti Eu menti É Gente Esse cara Ele fez música demais Ele, mas o Rick Eles são Pati Maleão Isso aí É só Nego Bruto Ó gente Olha E pra quem não sabe O maior sucesso Da minha carreira É o amor de violeiro É uma canção que eu fiz com o Rick É uma canção maravilhosa Um dos grandes parceiros Um dos grandes parceiros Do Alexandre E você foi realmente A pessoa que deu vida Pra isso Amor de violeiro Existe porque você cantou Ela Majestade Majestosamente Que você quis dizer Majestosamente Bem Como você faz Obrigado Obrigado Eu só falei Eu só te completei Porque eu notei Eu sou melhor Enrolado Eu falo Enrolado mesmo Então assim Eu tenho a oportunidade De ter recebido esse presente Porque assim Essa visita aqui É um presente pra mim Esse cara é um ídolo meu Desde Desde muitos anos Cresci ouvindo ele Não é porque Ele tá aqui E dá a impressão Até que ele tá velho Mas ele não tem É que eu já Sou um pouquinho mais novo Do que ele Com essa cara de velho Mas eu escuto ele Desde que eu me entendo Por gente Eu sou apaixonado Apaixonado E olha Eu gravei do Alexandre Mais ou menos Umas 30 músicas Então tem Eu Duvido Amor de Violeta Eu Sou um Novo Cara Olha eu aqui Olha eu Quando eu te vi Tonelada de Paixão Eu Duvido Eu Duvido Puta tem música Olha Eu Aqui Olha Eu Aqui Agenda Rabiscada Página de Amigo Página de Amigo Gravei também Regravei Foi um dos primeiros A regravar Lá Num CD Que chamava No Buter Eu menti É Puta que pariu É música Pra caralho Tenho a honra De ser amigo Desse cara Um dos maiores poetas Da história Da música brasileira E um dos maiores cantores Da história Da música popular brasileira Só tenho que te agradecer E pedir adeus Pela sua saúde E pra você E pra toda a sua família Manda um beijo maravilhoso Pra sua esposa Pra seus filhos E eu espero Te encontrar sempre Porque você é sempre Muito bem vindo aqui Obrigado Fica com Deus Um dos maiores Um dos maiores Um dos maiores